E aí, camboi do YouTube. Fala aí. Fala aí, nego. O que é que a gente vai fazer? Dá um rolé. Dá um rolé? Track Day, meu irmão. Track Day. Dessa vez aí é com o nego, velho. Com o Charleston. A bike dele aí já preparada, com os tapes que tem que colocar, amarrada devidamente. Armar o sudo dele ali, da Inísio. É, velho. Quem tem, tem, né? Compa da Inísio. Como a gente, nós somos pobres, a gente usa uma marca desconhecida. Eu uso um macacão europeu. Nunca consigo dizer o nome dele. Mas eu vou mandar fazer o meu com o Túlio, que é do Tony. Beleza. Aí, ó. Máquina preparada. E a gente se vê logo mais no track. E aí, camboi do YouTube. Race track já abastecido. Negão tomando café da manhã. Pau na chulepa. Vamos embora. Vamos lá, ó. A distância aí de... Tá dizendo que a gente vai chegar a 8h15, mas lá, na verdade, são 7h15. Então, atrás lá, 15 minutos. A gente vai chegar a 8h15. Então, atrás lá, 15 minutos. Chegamos. Estamos chegando aí. Autódromo de... Autódromo de... Little Talley. Vamos lá, né, velho? E aí? Preparado? Vamos lá, né? Chegar lá, já, já. Toda vez eu passo ele, velho. Toda vez eu passo ele, porque ele é uma entradinha de nada, velho. E agora? Toda vez eu dou uma passada direta. Tricoras. Tricoras, ele é aqui, já. Aqui, aqui, na frente. É, meu irmão. O bicho é bonito, velho. E que nininho bonito. Ele tem um... Ele tem tipo um moinho. Prateado. Aqui, esse filho não é... Aqui é um moinho, velho. Ah, olha aí. Ele ali... É um silo, né? Silo, silo. Só que esse silo aí não é mais silo. Ele é... Já tem uma galera aí, ó. Taladega Grand Prix Racing. É o nome do Autódromo aqui. Tá bom, minha filha. A gente já sabe. Bem-vindo ao Taladega Grand Prix Racing Way. Sim, eu. Beleza. A gente vai estacionar ali. Já tem uma galera aí pra entrar. Né? Beleza. Beleza. Tem boca não, tem gasolina aí. Ok, see you then.